Oi, gente! É azul, né? É. Então, essa aqui é a minha gata. Aqui, dá pra ver ela bem aqui. Bela, mostra os olhinhos. Bela, filha. Vira pra cá, vira. Olha, gente. Bela. Bela, filha pra mamãe. Viram? Ela é da raça siamês. Ela tem quatro anos. O aniversário dela é de 28 de abril. Tá pertinho. Ela adora dormir. A comida preferida dela é patê ou whisky, sachê. Ela ama lá fora. E ela também adora brincar de bolinha de papel. A dona preferida dela sou eu, Júlia. E ela é muito amorosa. Tô vendo? Até com esses olhinhos. E o nome dela é bem lindo, pra quem não sabe. Agora, vamos ver o meu coelho. Ela só que for em algum lugar. Comilão. Comilão. Ela não, né? Ele. Comilão. Cadê você, Comilão? Onde será que ele está? Deixa eu achar ele. Mas vejo que está por aqui. Não. Também não está. Achei. Achei o alvo. Olha aqui. Que fofura. Estão vendo? Muito fofo, né? Ele está ali debaixo. Eu vou tentar chegar mais pertinho dele. Eu não vou pegar ele, porque eu estou na câmera. Mas olha aqui, ele olhando pra frente. Ele é Comilão. O nome dele é Comilão, porque ele adora comer. Ele é gordo. Ele é da raça Hula. Alguma coisa. E ele tem algumas semanas. Ele tem seis semanas de vida. E o aniversário dele. Bom. O aniversário dele. Tem que fazer a conta. Depois eu faço e falo pra vocês. E esse aqui é ele. Muito fofinho, né? Eu vou mostrar uma foto. Da Kate. Aqui no computador. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, vamos, filha. Vai na roupa. Bom, gente. O computador não está ligando. Então vai ficar pra próxima. Porque eu tenho que me arrumar pra ir pro balé. Então. Tchau. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a Kate morreu. Mas ela era muito linda. Não é mesmo, Ana Laura? Não é mesmo, Ana Laura? É. Um beijo pra todos eles. Tchau. Tchau. Obrigado.